DJ Toshan, o moleque brova aí ó, o moleque é muito foda, pesquisa aí ó, o moleque tá estona Vai tomar no cu porra a concorrência aí Só palada na xereca, de todas essas cadelas DJ Teixeira tocando piranha, escuta essa Tá no baile muito louca, dançando com as tuas colegas Pra se esfregar, esfregou e pra se esfregar Vou fazer vídeo pro Instagram, chupando sua buceitinha Vou chupar, vou lamber, depois vou te comer Vou chupar, vou lamber, depois vou te comer Só palada na xereca, de todas essas cadelas DJ Teixeira tocando piranha, escuta essa Tá no baile muito louca, dançando com as tuas colegas Pra se esfregar, esfregou e pra se esfregar Tá xereca, pra se esfregar, esfregou e pra se esfregar Vou fazer vídeo pro Instagram, chupando sua buceitinha Vou chupando sua buceitinha Vou chupar, vou lamber, depois vou te comer Vou chupar, vou lamber, depois vou te comer